Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Guto, estamos iniciando mais um vídeo aqui das nossas aventuras no sítio, hoje um dia muito especial, muito alegre e vai ser um misto de emoções esse vídeo, por quê? Hoje vamos entregar com voz aí para o ganhador dela, o senhor Hamilton, está chegando aí com a esposa, as meninas estão aqui na faxina, sai ou não sai essa faxina aí? Olha só gente, vou dar uma palinha para vocês como ficou a combosa, revestimento todo aqui, lembrando né pessoal, que é um carro usado, era a minha Kombi, eu tentei melhorar ainda um pouquinho mais, troquei os bancos, forrei as portas né, aqui dentro, olha só, tudo forradinho, mas ainda tem coisinhas para fazer né, mas aí o ganhador faz do gosto dele né, escolhe a cortininha que ele quer colocar, as meninas estão limpando aí, os armarinhos todos novos que fizemos, aqui também tudo funcionando certinho, as lâmpadas, fogão, a Lauren tá aspirando ó, os estofamentos também, tudo novinho ó, tudo novinho com zíper e é isso aí, só que faz tempo que ela não troca óleo, eu tô indo lá na cidade né, para o ganhador sair daqui com o óleo trocadinho, vou pegar lá, eu acho que ele já deve estar chegando também, aí a gente troca aqui, talvez eles fiquem hoje aqui para a gente fazer um almoço junto, um churrasco, não sei, esperar ele chegar, parece ser gente muito bacana, e é isso. Bom pessoal, já cheguei aqui, passei no mercado também, comprei as coisas para a gente fazer um almoço, comprei o óleo já que eu vou trocar, e é isso aí, a galera já tá dando uma lavada na combosa, tá aí ó, limpinha, próxima é a caminhonete hein, próxima é com a avó, tá precisando também, então bora, vou colocar as coisas ali, tivemos uma visita inesperada aqui, mas uma visita maravilhosa gente, como é que tá o senhor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, eeeh o senhor Antônio era um antigo proprietário aqui gente? Eu tô mais feliz do que quando era meu e quando eu comprei que eu fui feliz aqui, mas eu hoje eu tô mais feliz. O senhor tá assistindo os vídeos lá? Tem que ir devagarzinho né, mas devagarzinho ele vai deixar isso aqui, é um pedacinho do paraíso. Esse coelho que vem aí é de um, como é que chama? Neto, Rafael. Rafael, mas ele assiste vídeo direto. É? É. Igual meus netos também. Tem nome coelhinha? Cara, até ontem, até esses dias era Rafael, era Teodoro. Teodoro é Teodoro. Aí minha irmã descobriu que é fêmea. Descobriu que é fêmea? Aí agora a gente não sabe. Não é possível, mas não é pôr o nome, né? Era do Rafael? Era. Vamos pôr o nome da coelhinha, então, de Rafaela. Uma Rafaela aí, ó, pronto. Acho que vamos ter que tirar por aí. É, mas que felicidade ver o senhor aqui, irmão. E ainda, ó, que estiver pronto, ainda o senhor vai vir aqui para nós só hospedar. E eu estou muito feliz, meu irmão, viu? Puxa vida. Eu também estou muito, sabe? Que alegria. Puxa minhas orelhas lá, nos vídeos lá? Não. Ó, porque tem cor que eu estou desmanchando, estou derrubando parede. Não, não. Faz tudo que o feixe ficou bonito, cara. Olha, eu vou te contar, eu não esperava que você botasse. É, não, aqui agora eu estou seguindo uma parceria, dois leões, um leão desse tamanho. Vai um de cima de cada cara. Ah, não é esse leão, não é um leão falso não, né? Ah, ah! Falei, gente, ó, que linda, marronzinha, né? Bonita, né? Bonita. Ela dava solta lá na casa da minha filha. Ela tinha uma área comprida. Sim. E ela ficava solta lá. Marronzinha. Aí, gente, mais um filhotinho para a Aica aqui, ó. Rafaela o nome dela. É uma homenagem ao Rafael. Que era o dono. Aí, Thor, novo bichinho, meu filho. Novo irmãozinho para você ver. Vai de leve. Muito bom. Feliz você. Deus abençoe o seu, com muita saúde aí. E logo na inauguração. Vocês ouviram a cara aí. Não, eu tenho que trazer meus dois netos. Meu neto e minha neta. Eles são dudos, cara. Tem que trazer aí. Vou trazer. Trazer a família toda. Não, pode trazer. Hoje o vídeo está uma loucura aqui, gente. Surpresas maravilhosas. Olha lá. Tem dois casais de seguidores lá já esperando a gente. O ganhador da Kombi está para chegar também. Então, ó. Tem muita coisa pela frente. A Lauren Wesley foi dar uma volta com o pessoal que chegou aqui. Já cumprimentei eles. Eles estão dando uma volta vendo os bichinhos. E eu vou pôr a Kombi ali embaixo. Fica melhor para o ganhador que ver, né? Para não ver de surpresa já, né? Vamos colocar ela lá naquele solzinho lá embaixo, ó. Aí fica melhor, né? Ela fica destacada com o sol, com a luz do sol. Aqui ela está muito apagada. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Quem chegou? Ganhador da Kombi chegou, gente Vamos lá fazer o Sônia Milton aí Vamos embora Fala, Sônia Milton Como é que tá? Que lugar, que longe, hein? É longe? Tô quadrado Mas é bonita as estradas, né? Oi, princesa Tudo bem? Muita curva Nossa A cidade, a paisagem é bonita É longe, né? Tem gente que mora no interior de São Paulo, por exemplo, a Lore E não tem montanha na região dela Onde você mora? Moro perto de você, moro lá, perto de São Carlos Baté, é lá? Eu sou de Baté A minha também A minha tem Perto de Jaú, Araraquara Minha mãe não vai chegar Ela tá bem sentada Lá é mais planos E aí? Rapaz, eu tinha um filho moleque Mas não um guarda-roupa Dessa mãe aqui É, por ser O burro Com a história do meu bigu Não vai entregar Ah, não vai entregar não Já vem dia e come Tá aí, não Vamos entrar, gente Sejam bem-vindos aí Amém Bom, gente Sônia Milton chegou aqui Com a esposa e o filho Estou comentando o pessoal Daqui a pouco a gente vai sentar Vamos falar pra eles Almoçar com a gente Aí vamos saber um pouquinho Da história dele Mas vamos lá mostrar Com a esposa pra eles Vamos lá É longe, né? É muito longe Que notícia quando O sorteio ligou lá Você anunciou o aniversário? Eu tava fazendo a janta A janta do aniversário? Tava fazendo um... Você não tava nem assistindo a live então? Eu tinha que fazer uma coisa só Não dá pra assistir live E fazer arroz Cargues e tudo Não Tava fazendo arroz caipira Arroz caipira? Delícia, hein? É que hoje você é visita Não, nós já íamos por ele Pra fazer esse arroz caipira Pra nós, gente Ele tá no desespero bem bom Capaz Ele... Mas deixa ele ir, ué Vocês vão devagarzinho Na comba Amanhã Fica aí, ué Ele tá cheio de compromisso Oi? Ele tá cheio de compromisso Ah, não, mas ele falou Ele falou pra vocês E eu ir pra vocês ficarem Ah, eu entendi, ué E eu vi, ué Ah, lavaram Ah, tem que lavar, né? Aí, fizemos tudo O estofamentinho nela Novo, né? Não, tá bom Tá ótimo Lógico, né, Samir Tem um carrinho usado Você vai ter que fazer Algumas coisinhas Relaxa Fica tranquilo Eu procurei, né Melhorar um pouquinho Porque hoje Eu viajava com muito pouco, né Então, é Se você tem Eu vi o Fred A rangerina Olha que linda Aquela tá Não, não pega Da hora Aí, ó Freta, será que você dorme aí? Você dorme Falta mais um colchãozinho Esse aqui, ó Aí Ó, ele vem aqui Tá vendo? Ela fala pra mim Agora, aí, ó Eu colocava aqui Dentro do porta-pote Bom, gente Vou fazer uma surpresa Pro seu Hamilton aqui Que ele não esperava por essa Como tá faltando Algumas coisinhas, né Um porta-pote Eu acho que Falta de respeito Eu dou o meu porta-pote Pra ele, né Então, eu vou dar Um valor de mil reais Pra comprar o porta-pote Pro porta-pote Pro a cortininha Do agrado seu Da corzinha da mulher Pra ter a carinha sua também, né Só eu fazendo Aí vocês Vou te dar mais mil reais Tá bem? Obrigado, meu irmão De nada Com Deus te abençoe Amém Gostou? Cadê a tua mãe? A minha mãe vai chegar daqui a pouco Tá bom? Vou esperar ela Eu me forcei Pra fazer um zimbídeo pra ela Mas coitadinha Sofreram Já que ela tá aí Ela tava na casa da minha irmã Mas ela vai voltar Vocês compraram Quantas cotas que vocês compraram? Duas? Eu comprei duas Pra te ajudar Obrigado Porque eu já sabia que era minha Já sabia? Você falou o dia Que ia ser o sorteio Dia 16 Foi? Foi o dia do meu aniversário Olha só, gente É muita coincidência Dois dígitos Era a idade dele Oi? Dois dígitos O 41 59 Era o 59 Que eu tava fazendo Você podia falar que era 41, bobo Né? Aí perdia Ganhava tempinho a mais Você não sabe o percurso Dos 41 É, não É muita experiência, né? É macho É macho Ela é C, né? Eu sou muito feliz, sabe? O seu amigo dessa Kombi Igual a Fala Jumpe estrada Maia 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 Olha o olho A C é muito feliz também Cê Fala pra gente Ó, vem Vem Joga a bolinha pra ela Pode vir pra Cê Aí eu vou vir Depois ela pega Pra ficar dois dias Não, ela tranquila Porque eu tenho que fazer os exames Aí eu mato a saudade dela Também um pouquinho Mas aqui, ó Pra vocês verem Aqui tudo funcionando, tá? Gás Mano, eu acho que tá com bujão, né? Tá, vai com bujão tudo Já pode ficar uma semana Duas semanas Morando na estrada aí Quanto tempo quiser Ó, tudo funcionando Pia também É, luzes na cozinha Tudo luz, Luizinha Porque eu gosto muito De economia na estrada Então Você gosta É obrigatório É obrigatório Então pra ver se você acender Duas num botão só Aí vê se você precisa De uma só Aqui também é a mesma coisa Que da hora Tá vendo? Aqui Que chuveiro esquisito Então, esse chuveiro É o seguinte Até tá ali Eu ia instalar agora Mas chegou bastante gente Hoje Hoje veio umas 20 pessoas Aqui na parte da manhã O... Ele é o seguinte, ó Aí você pega ele aqui Você esquenta o balde de água Aí você coloca ela Dentro do balde de água Ah, é uma bomba aqui? É uma bomba Certo? Aí você aperta O botãozinho aqui, ó E ele vem água aqui Aí você fala assim Como é que eu vou tomar banho aqui, né? Porque senão vai cair tudo Aí eu tenho um box ali Que eu usava A gente lavou ele Então tá limpinho Se você não gostar Falar, não Quero fazer um novinho Aí você tem as medidas Faz daquele jeito Que funciona muito bem Aí, tá pronto? Tá Tá prontinho Você tá vendo Onde você vai tomar banho Dentro do motorhome Do vovô Você gostou? Tem uma cortininha aqui Que a gente vai colocar agora aqui Tá dentro do armarinho Oi? Tá aí dentro do armarinho Três de você Aí, gente, se você quiser fechar A gente coloca aqui Pra continuar Aí é só colocar a carinha Pra não blem na hora Ah, não É bom pôr pra não queimar, né? Mas aí daqui a pouco Você vai dar na carinha sua, né? Vai mudando alguma coisinha Ó, estofamento A gente fez todo novinho Tá vendo? Igual eu falei Isso aqui de eu mandar a cor pra você Isso aqui também Nada assim que tinha Quando eu viajava Era tudo meio feio Porque o homem é relaxado, né? E aí, então? Aí eu falei É A porta aqui é detergente Também tá funcionando Tá acabando É esse aí Não te enroça Ó 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 Vem a cachoeira Ó Ó Ó Ó Ó Que tá chegando lá Aquela lá É a estrela do canal Também, ó Foi ela que sortiu Eu? Ah, foi ela, né? Foi ela Ó lá Tá escutando Que é tudo que eu ganho Ele quer que eu deixe aqui Mas a primóvel Obrigado Você é o ganhador? Viu? Foi eu, viu? Fiquei feliz Foi ela que sorteou, né? Foi ela que fechou a rua Da cole, né? Eu adoro criança, gente Dá ela pra mim Ó Todas as crianças que vêm aqui Todas as crianças que vêm aqui Querem ir pra minha casa Tudo bem, amor? Tudo bem Chegando agora? Tudo bem? Não deu pra chegar antes? Tá bem Certo A gente chegou pra agora Um pouco também Oi, minha linda Tudo bem? Tudo bem, assim Saudade? Hoje eu vou pensar Vai ver todo dia Mas essa tarde Nossa Eu vou pegar presente da tela Nossa, que linda Olha, minha linda Esse é pra mim? É você que tá dando? É? Olha a igreja Olha a bovó Olha que linda Pode abrir? Pode, né? Claro, né? É meu, né? Sabonete? Eu acho que é sabonete Olha, muito obrigada E a toalhinha é as senhoras da igreja Que confeccionam, né? Ah, que linda Olha aqui Elas fazem com capricho, né? Simplesinho Elas fazem com capricho Vou na minha bolsa de viagem Eu posso ganhar um abraço? Uhum Pode? Então dá Que linda Obrigada, viu? E essa aqui, quem que me deu? A vovó? Segura pra mim Você gostou da casinha do Guto? Ah, do Guto não Do Guto agora, né? Obrigada, viu, minha querida? Aí, gente A mãe ganhando a florzinha Vai plantar onde essa aqui, mãe? Pode plantar ali, ó Não, vai pra Cristina Não, mãe Deixa no sítio Não, vem pensar Morre tudo Olha lá, meu carrinho O seu carrinho tá lá Pro florinho de lá, ó Lá o carrinho, gente Mas ó a cebolinha Cebolinha eu tô cuidando, ó O mozão tá aqui pilotando as panelas, né? A Eliane também estava ajudando Agora ela foi lá mostrar a casinha dela pro pessoal O que que tá saindo, amor? Arrozinho, feijão Ó, gente Saladinhas Pepinho Tomate Alface Nosso carro-chefe aí, ó Sobrecoxa Estão saindo Bom demais A galera tá toda lá fora Logo, logo E aí, Pérola? Tudo bem? Essa aí é a Pérola, gente Ó, você assiste o Guto lá, os vídeos? Isso E aí, você ficou feliz com o vovô ter ganhado o motorhome? Sim Você vai poder viajar com ele agora, hein? Tá de férias? Não Ainda não, né? Que série que você tá? Sexto? Não Ah, primeiro ano Ah, que legal Tá o Thor O pessoal tá tudo lá, gente Minha mãe tá lá também Conhecendo a casinha da Do José e da Liane, né? Viajando com os Queiroz Sempre aí dando uma foia pra nós O José ontem Pegou pra limpar aqui Olha só como é que tá ficando linda Essa descida aqui, ó Ele que tava limpando aqui Tava cheio de De pau Tudo, sabe? A Liane também Sempre dando uma mão pra gente também Junto com a Lore Olha lá Empiou lá As madeirinhas Tudo bonitinha O José Ele é muito caprichoso Aí ele tá Tá descendo e arrumando Ainda não terminou 20 minutos depois Pronto, amor? Pronto Tocou o sino lá, José? Já Já tocou? Ó Então vamos comer, gente Almoçinha aqui Simples Mas muito gostoso Olha essa batata assada Que coisa mais linda As coxas e sobrecoxas Bão demais Simbora Tá saindo a segunda rodada ali O povo tá com pressa A Lorem vai mudar E vai colocar Aqui na airfryer Mas aqui já dá pra Todo mundo Comer Tamo aqui já detonando, gente Meu pratinho tava molindo Mas já acabei com ele, ó Ô, Pera Olha isso Você só come arroz E frango Comeu frango? É Tá Bom papazinha aí, Zé? Chique, né? É, bora lá Tem uma visita de um amigo aí também Vem visitar a gente aí, ó Almoçando juntos Já juntou no bonde Chora o pau, né amor? Boga cheia Boga cheia Vamos comer, gente É, aqui vou ler pra você Lucas 6, do 46 ao 49 Você quer Jesus falando Comparando você com uma casa E por que chamar senhor, senhor Se não fazem o que eu digo? Qualquer que venha a mim E ouve as minhas palavras E as observa Eu vos mostrarei a quem é semelhante É semelhante É semelhante a um homem Que edificou uma casa Cavou E abriu bem fundo E pôs os alicerces Sobre a rocha E vindo a enchente Bateu com ímpeto É, a corrente naquela casa E não pôde abater Porque ela estava bem fundada Na rocha Mas O que ouve E não pratica É semelhante ao homem Que edificou uma casa Sobre a terra Sem alicerce Na qual bateu com ímpeto A corrente E logo caiu E foi grande A ruína daquela casa Isso aqui é você Se você realmente Levar o senhor a sério Não tô falando religião, viu? Porque vocês têm São vocês Os alicerces da nossa E religião Quem salva é Jesus Só Jesus salva E mais ninguém tem A trindade é a que salva Pai, Filho e Espírito Santo E você foi escolhido por Deus Não sei se você já chegou ao ponto De aceitar o senhor Como salvador Realmente Isso aqui é pra você Você não mude A sua índole Você vai crescer ainda E muito No seu trabalho Que você faz muito bem E você acha que é pesado É pesado Porque envolve sua família Envolve seu particular Envolve tudo Então você é uma pessoa do bem Você entendeu? É como eu falei Acho que foi sua mãe Aqui pra ela Que a Bíblia fala Que a gente tem que ser prudente Como serpente E simples Como uma pomba Porque a pomba é fritinha Que você pega Tá assim que nem a maia E a serpente não Você tem que ficar esperto Ela te desplica Então você tem que ser Essa pessoa Que sirva ao senhor Você entendeu? Sem esquecer isso daí Porque se você se encher De dinheiro Se encher de fama Essa casa Que tem um alicerce ótimo Eu sei que tem muita coisa Pra fazer Mas isso aqui vai dar Muito certo O ego cresce Os inimigos crescem Os amigos também Os interesseiros Muito mais ainda Mas você não pode mudar Sua essência Não interessa A tempestade Entendeu? Se ela chega Até lá em cima Ou se ela vem Até aqui embaixo Não interessa Você não vai cair Porque o seu alicerce Tá no senhor É o senhor Que é o seu alicerce Aliás o alicerce do senhor É pra todos Só que Deus Não vai na sua casa E arromba E fala Você é meu Você tem que fazer O que quer Ele tá bom Deus não é assim Deus bate na porta Se você abrir Ele entra Se não Ele não entra Por mais que você ame Que você adore A Deus Se você não seguir Conforme O que ele quer Que você faça As coisas Dão erradas Depois você fala Ah é problema Não é problema De nada Somos nós Você entendeu? O universo Está aí A Bíblia fala também Deus deu a terra Para o ser humano Tudo que acontece na terra É a seu favor E a Bíblia fala também Que tudo coopera Para o bem Daquele que ama a Deus Não interessa Se você é bonito Se é feio Se tá doente Se você tem medo Se você não tem Não interessa Tudo coopera Para o bem Daquele que ama a Deus E você é uma pessoa assim Porque você ama o próximo O próximo pode estar bonito Ou feio E não tem que uma pessoa Ser tão falsa Porque é o que está No seu olho Eu estou vendo você aqui Eu tenho que ver lá Se é isso mesmo E você não consegue fingir O Thiago Que é cético Ele não gosta dessas coisas Ele só começa a assistir você Porque é por causa do método Nossa Ele tem a essência Ele é convertido Ele está na igreja Ele tem uma essência É diferente mesmo Vocês realmente Tem razão Quando eu falo Porque você é realmente assim Entendeu? É a sua essência Bom pessoal Já coloquei a Kombi aqui Já esgotei o óleo dela Esse óleo aqui Gente Falar a verdade para vocês Deve estar fazendo uns 3, 4 anos Que está aí Olha a cor dele Vamos pôr um óleo novo Para eles irem de segurança Para casa Está doida para dar uma volta Ela quer ir Com a bola atrás Bom Acabamos de trocar óleo Deu um trabalhinho Para colocar ali Mas no final deu certo Isso aqui está parecendo Prefeitura Gente Aí tem o engenheiro O fiscal O mestre Só observando Um abre o óleo O outro Respira Mas deu bala Gente Estou dando um blife Agora para o Hamilton Aqui Da Kombosa Mostrando para ele Aqui As coisinhas E Hamilton Eu tenho um botãozinho De ligar ela ali Só que Eu comprei uma vez Eu nunca troquei Porque eu gosto De apertar ele aqui Até para o ladrão Mesmo encoxar Às vezes ele nem acha Mas esse aqui É o computador de partida Aqui tem uma correia Também Zera Uma hora Se você tiver tempo Troca a correia dela Também Correia zerinha Aqui está o documento Dois mil e quinte e quatro O recibo está aqui E a melhor coisa Mais milzão Que você comprou Um porta-pote Viu Dez Porta-pote Isso aí Dizentos Dizentos Quatrocentos 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 Seiscentos Setecentos Novecentos Mil Aí você come um porta-pote Faz as cortininhas Bonitinhas A graça A esposa Tá bom Tá bom Espero que você seja Muito feliz Como eu fui Serei Vai colar o primeiro Adesivo nela Vai lá Eu sei que vai colar A coisa é sua Agora Vai colar o primeiro Adesivo nela Gente Aí Aí sim Vem cá Pipe Nós dois Primeiro de muitos Vai viajar o mundão Nela Com certeza Eu vou viajar O Brasil todo Olha que venta Eu e a Pérola Viu só Vamos viajar Para o Brasil todo Isso me deixa muito feliz Saber que não vai para o museu Não vai ser nada Vai viajar muito ainda Fazer outra família feliz Como me fez É gratificante Muito bacana Felicidade Que Deus te abençoar uma vez Muito obrigado Tenho certeza que você é abençoado Porque ela é abençoada E faz todo mundo abençoado Amém Amém No caso eu mostro Eu não vou viajar não Leve ele junto Vai Leve ele junto Eu dirijo vocês Paga o salário E fabrica dirijo Show de bola Ah prendeu Amilton Prendeu Amilton Eu estou com a minha chove Cadê que você me deu Está doido Olha Está chata Peraí que eu vou te dar Mão presente Peraí O que você for comprar É uns quinhentos reais Isso aqui é um carregador De bateria Eu não sei como vou usar Mas eu me invisto Não Aqui você Depois você faz a instalação De fixa Mas isso aqui você vai Na bateria normal Beleza Obrigada Seja feliz Se você for para o lado de Bauru Essa aqui fica fora de mão Para vocês dois Daqui dois meses Eu quero de volta aqui Vem para nós ver ela Como é que está Viu As mudanças Pode deixar Ela vai mudar muito São bem Gente Que Deus acompanhe vocês Amém Agora eu vou falar A aventura de Leda e Hamilton Sai assim Joga velho Corre Foi-se embora Foi Espero que eles sejam muito felizes Que eles merecem E aquela combina abençoada Com certeza vai fazer eles muito felizes Como eu fui Como eu fui Já né Que casal maravilhoso né Nossa Gente foi Eles falaram um testemunho ali Aquela combina Parece que Era para ser eles mesmos Sabe Muito bacana Já choramos horrores ali Está todo mundo fungando Olha os olhos inchados Olha os olhos inchados da mãe também Está todo mundo Está chorando Por causa de o que? Da combi? Não Pior que não né Está chorando testemunho né Era para ser deles né Era Era para ser E foi eu que Foi você que deu né Uma abençoada Aí gente Estamos aqui também Com o seguidor Sandro aí Que apareceu aqui Lá de Santa Isabel Acompanha a gente no canal aí Trouxe um presente para nós Almoçou com a gente aí também Olha mãe Olha Minha mãe que fez Que chique Obrigada Gente vai gostar muito Vai ficar com ele Correio da vida Você não vai fazer nós chorar não né Ela já chorou muito né Olha aí Mais uma bíblia Olha que linda Coisa linda Por que será que todo mundo Sabe que eu gosto de crochê Por que será Será que eu vi Segunda bíblia Tem alguma coisa aí Eu tenho que começar a ler agora Olha que lindo Que lindo Nossa Não vou deixar aqui no street não Ah dá bobeira aí Aqui Esse tapete Aquela flor lá Olha Pode ficar chegado na sua inauguração Eu vou trazer uma passadeira bem grande Aí Só ela leva Mas então Aí O que eu ganho Eu vou levar tudo Na inauguração Pode deixar aqui Obrigada Agradece Pode te dar um abraço Pode Pode te dar um abraço Bom meu povo Algumas horinhas depois aí Hoje como foi um sábado Então sábado, domingo, feriado A gente recebe bastante visita aqui Tiramos a tarde ali Com o pessoal ali Acabei nem gravando mais nada Para vocês Tá bom Foi um dia muito especial hoje A entrega da Combosa Marcou a minha história Fez parte da nossa história Então hoje a gente entregou ela Para o senhor Hamilton Que foi o ganhador A esposa também Leda Então pessoas maravilhosas Que merecem também agora Nessa nova jornada Ser feliz com a Kombi Tá bom Então Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado aí Se divertido Um forte abraço para vocês Fiquem com Deus E Chora o pau Até o próximo vídeo Tchau